Ope, 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 ou Ninguém mandou, ninguém mandou Tu senta com a bucetinha na piroca de banjidor Tu senta com a bucetinha na piroca de banjidor Tu senta com a bucetinha na piroca de banjidor Tu se amarrou, emida, só porque sou envolvido Vida louca, 157, se amarra em correr perigo To de glock, na cintura, no plantão com os amigos Que os cria virou gerente, até os favor fico rico E não se apega, por favor, que eu posso te dar um pedido Me ligou de madrugada, eu tava na troca de tiro E não se apega, por favor, que eu posso te dar um pedido Me ligou de madrugada, eu tava na troca de tiro Ope, 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 ou Ninguém mandou, ninguém mandou Tu senta com a bucetinha na piroca de banjidor Ninguém mandou, ninguém mandou Tu senta com a bucetinha na piroca de banjidor Tu senta com a bucetinha na piroca de banjidor Tu se amarrou, emida, só porque sou envolvido Vida louca, 157, se amarra em correr perigo To de glock, na cintura, no plantão com os amigos E os cria virou gerente, até os favor ficou rico E não se apega, por favor, que eu posso te dar um beijo Me ligou de madrugada, eu tava na troca de tiro E não se apega, por favor, que eu posso te dar um beijo Me ligou de madrugada, eu tava na troca de tiro